E qual é a coisa, qual é ela? Entre a duro, sai mole cansado Lê no som, pôr com eu que a doça Tô fixei Me encontrou no bari da mamãe, tá me complicado Ah, porque não tô vindo, sou bebê Não compro a leite pra eu dar pro bebê Assim vou te falar mais que Pode ir, é, minha irmã Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Para, manda vir mais uma Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Calice boy, hoje foi Redo que o som promove O blogger dos novos talentos Carimbado Calice boy DJ, sou por mim Eu só vou parar de beber Quando a mãe do bebê vir buscar o bebê Só vou parar de beber Quando a mãe do bebê vir buscar o bebê Mô coração tá na putaro Mô coração tá nas trofuras Mô coração tá na putaro Mô coração tá nas trofuras Já não vou falar nada Talvez day vida, Caixa Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Para, manda vir mais uma Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Calice boy, hoje foi Quem tá bebê, faz barulho Quem não tá bebê, grita cala a boca Não estrago nada É assim, todo mundo essa bala com o copo na mangua Essa bala com o copo vai Todo mundo essa bala com o copo na mangua Essa bala com o copo vai Me encontrou no bari da mamãe tá me complicado Porque não to a vida é só beber Não compro a leite e troca pro bebê Assim volta pra lá mas quem pode ir Ei, minha irmã, bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Para, manda vir mais uma Bebida é mais que mulher Calizboi, mas o foi DJ Kuga Mixi, bebida é mais que mulher DJ Taba Mixi, bebida é mais que mulher DJ Seto Mixi, bebida é mais que mulher DJ do papo, bebida é mais que mulher DJ tão doméstico, bebida é mais que mulher DJ do pão, bebida é mais que mulher DJ Baby Mickey, Morfandade Produções